As atividades tradicionalistas continuam na escola Gaston Augusto Santos, o CIEP. Nesta sexta-feira, o evento será marcado por várias apresentações e concursos. As festividades terão início às oito e meia da manhã, com a apresentação do projeto Tocando e Cantando de Sentinela do Sul. Em nove horas acontece o concurso de prenda juvenil, que encerra as atividades da manhã. Voltando uma e meia, com a apresentação das escolas Marta Pereira Barbosa, Anjos da Lagoa e Cacilda Machado Pereira, que se estenderão até às duas e meia da tarde, quando começa o concurso Guri Farroupilha, encerrando as atividades culturais da sexta-feira.